Eu sou o Lucas Corazza e eu estou aqui a convite da Melita, voltando para a hora do café fresquinho para aceitar um desafio muito legal. Uma receita em 15 minutos com café que o Jacquin encomendou. Pô, desafio difícil pra caramba, imagina só. Mas olha, usando um café bom como esse, com tantos aromas, mas com tantos sabores e descafeinado. Uma receita que vai dar pra todo mundo. Você vai adorar fazer, vai demorar 15 minutos. Espera aí. E aí, Jacquin, bora cumprir mais uma receita pra esse desafio sensacional? O que você vai fazer de bom pra gente? E hoje eu vou fazer uma receita deliciosa, simples e que todo mundo ama. Bolinho de chuva, mas com chocolate, raspas de laranja e café descafeinado. Um creme de café descafeinado. Sabe qual o melhor jeito de começar qualquer receita? Passando um belo de um cafezinho fresquinho descafeinado da Melita. Os aromas do café sempre me trazem algo de novo. Algo pra criar. Porque, vamos falar a verdade, né? Inovar num bolinho de chuva fácil não é. E o que vai nesse prato? E o que eu vou fazer? Eu vou usar notas de laranja, de chocolate, cacau. Que são notas muito marcantes e que combinam perfeitamente com o café. Vamos começar essa receita maravilhosa. Que ó, da vovó ao papai, à mamãe, ao filhinho, ao netinho, todo mundo vai gostar. Bolinho de chuva é rápido, fácil e prático. Jacquin, quero ver se você vai gostar disso. E agora eu vou começar essa receita deliciosa. Simples, prática. A cara das férias, a cara do dia a dia. Bolinho de chuva. Mas vou começar pela calda. Primeira coisa que eu vou fazer é levar pra panela os nossos três ingredientes que estão aqui já. Leite condensado. Creme de leite UHT. E eu tenho aqui um chocolate em gotas, mas pode ser chocolate em barra, ao leite. Mistura. E vai cozinhando em fogo brando ele. Não deixa o fogo muito alto. O segredo aqui é que você quer que o leite condensado caramelize. Pra ter gosto meio que de brigadeiro. E aí depois a gente vai transformar ele numa calda, usando o café descafeinado Melita. Pra trazer potência, aroma, sabor e equilíbrio pra essa receita, né? E agora, o momento que todos esperavam. Bolinho de chuva. Mas assim, não um bolinho de chuva qualquer, né? Eu vou te ensinar ele inovando e permitindo ele ficar crocante por fora, macio por dentro. Como eu vou fazer isso? Primeiro, vou juntar aqui no bowl todos os meus ingredientes secos. A farinha de trigo, o chocolate em pó, a canela, o açúcar. E pra um tempero delicioso, sempre, sempre, umas pitadinhas de sal. Realça o sabor. Não pode salgar, tem que só realçar. E o que o Jacquin irá dizer de nós, quando ouvirem rumores de que eu ia esquecer o fermento da receita. Então, três colheres de sopa de fermento. Aliás, uma colher de sopa de fermento. Jacquin, não me mata. Eu estou de óia. Misturo esses ingredientes secos um pouquinho aqui no bowl. E agora, eu adiciono o leite e o ovo. Sempre usar o ovo fresco, hein? Uma vez que a massa estiver pronta, aonde você pode inovar muito são nos aromas e nos sabores. Rala, raspas de laranja, raspas de limão, de mexerica, de bergamota, de tangerina. De algum cítrico bem gostoso, bem pouquinho. Só pra temperar. Vai dar toda a diferença e vai combinar com o seu café descapeinado melita. Uma dica. Se a sua massa ficar muito firme, e pode acontecer dependendo do tipo de farinha que você estiver usando, o que você faz? Alonga usando um pouquinho de leite. Colher a colher, não um monte. Agora é uma pequena linha de produção que você quer montar. Basicamente é o seguinte. Com o auxílio de duas colheres, você vai pegar um pouquinho da sua massa e vai colocar no óleo já aquecido. Você empurra com a costa de uma colher, ela pra dentro. Olha, eu não sou dessas bolinhas perfeitinhas de bolinho de chuva. Eu acho que bolinho de chuva não tem que gourmetizar. Bolinho de chuva tem que ser gostoso pra dedéu. Isso sim. E eu adoro, eu adoro. Memória de infância. Aqueles cabelinhos que ficam pra fora, crocantes. Pra mim, essa é a melhor parte do bolinho de chuva. É a escolha sua. Pra testar o seu óleo, o ideal é que ele esteja a aproximadamente 170 graus pra poder fazer uma fritura. Remove da óleo com uma escumadeira, leva direto pra uma tela, pra uma grade, tá vendo? Pra cima. Assim o óleo é capaz de escorrer, mas continua saindo ar em volta dele e ele vai ficar inteirinho crocante. E o óleo vai escorrer pro papel. Mas ainda quente. Ainda quente. Ainda quente. É importante isso. Você pegar o bolinho de chuva e passar no açúcar com canela. Porque aí sim, o açúcar e a canela vão grudar todinho em volta e fazer aquela deliciosidade que arranha o dente na hora que morde. Aí, meu bem. É só pegar sua calda de café descafeinado e ó, bom apetite. Eu espero que vocês gostem dessa receita tanto quanto eu. E que vocês façam ela em casa. Se você fizer, não esquece de marcar Melita e de me marcar. Afinal de contas, uma receita como essa, com cheirinho de casa de avó e esse aroma da calda cremosa com o café descafeinado Melita, vale a pena. Então, fica ligado e me acompanha sempre. Me espera pra próxima receita da Hora do Café Fresquinho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.